A areia Porra, não morre essa porra? Porra, morreu, morreu É um bomba e uma areia Acho que o bomba tá morrendo Tomou capacete, boa Skin Club, ganhe bônus com o link da descrição Não passou a areia Tô jogando pelo meio, joga na calma Não, não entrega a xuxa não Areia 2, areia 2, 1 Dentro o bomba Não entrega a xuxa não, não entrega a xuxa não Abre comigo! Cemitério Tem no bomba ainda Tem no bomba, tem no bomba Não pega não, cemitério Bomba e cemitério Nossa, a bala não pega, velho Mano, eu vou ficar aqui no arco Mano, não quero perder a saca pra eles não Cê tem flash? Tenho, tenho Metem, metem Faz Foi você que deslocou? Tem B aí Focou que o tapete tá meio errado Tem aqui nip É bug mid ou bug? Tem uns dois aqui Ficou mena aqui, Beck Foguei nip Fica aí peste Passa o arco ali do lado Recorre, recorre, recorre Um arco comigo, um arco Rolei com a roça Tô na biblioteca Ô, cuidado nip e arco A molotov tampou ele, velho Já tem nip já Deu a hs no back areia Pode ter o lado do nip Morto, 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 passagem do bomb Vai comer um meio Boa noite Dois lá, dois na caverna Um AWP mirado, B Não da cara, roço Um B e dois lá Tem AWP meio Dois aí Outra no meio Tem um AWP Matou Correu Valeu Os dois lá Marcando o rato, tem meio Tem um AWP meio Auto-segue Beleza Mas Johnny, acho que você pode rodar Eu acho que eu seguro o AWP sozinho aqui Bangou meio Não, tem dois aqui Dois aqui Três aqui Smokou nip também Três aqui, tá Desmolaram o Xuxa, mas foi na smoke Tá, tem três aqui, mas Johnny Vai fazer smoke Dois aqui em cima do Kogu Se eles entrarem o login Entrou um Entrou com a mina aí Entrou, entrou Só atira a cara Entrou, entrou um mirado em mim Rodando, fica aí Piscina não, piscina em CT Tá Boa, mais outro T4 lá Vou mais outro T4 dropada Ajuda ele time, deixa eu comer o cachorro não Boa 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 Ainda não Voltou Tem um Kampa Fez isso, botou o Kampa Tô cego Ah, foi mal, mas esqueci de dar calma Não, tá safe, tá safe Tapete Só mira Só mira, deixa que eu tô olhando Pode ir Pô, mais um, mais um, mais um Pô, c4, meio Ele tá aí? C4, meio, c4, meio 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 C5, meio Tem alp, tá? Pega alp. Alp é do lado da caixa gorda aí. Boa. Pode ter entrada tapete ou login? Não. Ainda não. Tem aqui ainda? Tem MF aqui. Vai ser pra B mesmo. Vai ser pra A, pra A, pra... Tem um aqui no... Janela. Pate é meu. Passa a CPS-D. Nadeu fica aí em cima mesmo. Tem Campa já. É Xuxa, time. Se pá, nip. Xuxa vai passar aqui, né? Ou vai nipar se escuta. É, tá. É lá, é lá. Mais, mais. Mais dois. Boa, caralho. Pode tá nip esse, tá? É o atrasado. Boa! Jogando o que sabe, hein? Boa. 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 Pode ter mais um ainda. Boa. 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 Almighty, bi, man. Boa. 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 Já tem nome? Já tem nome. O segundo ia puxar ali no quick também, porque ia dar muito. Olha ele tomando uma milho. Ah, ele ficou. Tô cego, hein? Entrou? Entrou? Ficou cego. Tem que comer pro nip. Vocês ficaram cegos? Todo mundo ficou cego, velho. Fiquei muito cego. Comi no meio, comi no meio. Meio tapete, meio tapete. Nossa, velho. Pode tentar ficar no pé, mas. Nossa, fiquei muito cego. Nip, nip, nip. Minuto trinta e quatro. Bombe, 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 bombe. Nossa, fiquei outro aqui. Pegou? Boa. Peguei. Que isso? Ah, tá, viu? Toma, desgraça. Cê viu isso, cego? Toma, vai. É o chefe. Fica quieto. Tá, vem com esse. É deus, é forte. Cabo com os caras. Ó, tem um já preso. Tem que expulsar esse cara daqui. Puxa a AWP. A AWP xuxa, hein? Em cima da varanda do tapete. Eu sou contra essa entrada-arra. Eu sou contra essa entrada-arra. Eu sou contra essa entrada-arra. Tem bomb, não tem areia. Areia, areia, areia. Areia agora. Tem que matar, tem que abrir. Ah, bicicleta, vai tomar de lado, velho. Areia. Porra, não morre essa porra, velho. Porra, morreu, morreu. É um bomb e uma areia. Acho que o bomb tá bom. Tomou capacete. Boa. M4, não sei. É na sua cal. Rapaz, eu tenho 50 segundos. Vai uma passeada. Quê? Ele não sabe que C4 tá tapete. Parece que ele passou. Ele foi banana, ele foi banana. Pode ir, pode ir que ele foi banana. Cadê a porra C4? Tá lá em cima do tapete. Mano, o bug dele era matar ele. Vocês acham que ele foi banana? Foi, foi. Passou correndo já. Tem que ser rápido, ele vai saber lá. Tá aqui essa porra. Ah, não. Que arma na hora, na hora isso. Mas dá pra não morrer aí. Acho que ele ia ter até rodado. Melhor ser que é pela carroça. Que arma é essa aqui? É a que você vai ganhar o jogo. Mano, e aí? Vai voltar ali? Puxa. Aí aparece cabeça. Aqui? É, isso. Tem que mirar pra baixo no terceiro degrau, mano. Aí tá bom, aí tá bom. Pô, deixa esse cara pular na bike. Vai, 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 vai. Nipe. Vai que... Muito bom! Colando com o nariz. Tá no meio comigo aqui, ó. Pô, me ajuda! Boa! Boa, porra. A coisa tá dropada. Banana avançado. Banana avançado. Nossa, que isso. Menos 62 tomou varado na areia 2, eu acho. Bomb já. Bomb, bomb, bomb! Boa! Vai que os outros é de lá. Boa, Peste! Outro da B, outro da B. Tá vindo CT. Boa! Eu tô dando smoke. Eu tô dando smoke. Descubra. Para, para, para. No meio, meio, meio. Só não dá cara, eu tô morto, tá? Embaixo de coco, embaixo de coco. é isso agora eu ganho patente parabéns parabéns é que jogo que round que você fez né que cagada o cara veio tudo torto